Como é que você gostou do vídeo ou do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em rumo. Subscreva-se no botão de notificação para receber uma boa informação para você. O que é que você gostou do vídeo? A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu soube que várias pessoas, eu não tenho tomate por ela. Por isso ela tem um burlão que faz um rauro para que ele não tenha sido. Eu já posso falar em mim. Eu estou procurando um burlão que faz um rauro para que ele não tenha sido. Eu não posso fazer um burlão, mas ela pode fazer um burlão. Eu disse que não era o amor. A rapidez do Tenho. A rapidez do Tenho. A rapidez do Tenho. A rapidez do Tenho. Das não é o trago. Nós não temos o nascimento. Quem nunca acabe está. Como isso nos vemos? E vamos lá. Sim, não. Porque aqui é um lado de nós. Você tem uma jogada de água? Boa noite. Aí nós nos anos, quando o tempo está recolhendo, Eu sou a mãe de Koolha, que é um homem que tem um homem que se livra em porto. Nós somos um homem que tem um homem que tem um homem que tem. Hoje nós vamos fazer as pessoas que têm um homem que tem um homem que tem um homem que tem. Nós sabemos que é um homem que tem um homem que tem um homem que tem um homem. Quando já kantou, eu me necessitei, eu vou casar com meu pai, e eu não vou casar. Quando eu morrer, eu vou casar com os Nicolas e eu morrer. Eu vou desmarco com os meus irmãos. Quem morrer já vai pagar ele? Agora eu vou casar com os amigos. Miseria senhora Ildanian, Lapara Ia Nedet. Quando a gente está com a casa, a gente sempre acusou a casa, a gente mora. Quando a gente está com a família, a gente tem que trabalhar com a vizinho, a gente não tem que viver. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?